Meio ambiente é o conjunto de recursos naturais que nos cercam e que permitem a existência dos seres vivos no planeta. Eles são diretamente impactados pelas atividades humanas, como a geração de energia, a agropecuária e a mineração. Por isso, é preciso pensar o modo sustentável para que esses impactos não se transformem em danos ambientais. E é sobre meio ambiente que o Conexões de hoje trata. Para falar sobre isso, nós convidamos o professor do IESA, da Universidade Federal de Goiás, Fernando Araújo. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá. E também convidamos o José de Souza, que é membro da Comissão de Direito Ambiental da UAB Goiás. Olá, muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Para começar, queria que a gente fizesse uma abordagem bem geral, explicativa para o nosso espectador, como que é estruturada a política nacional de meio ambiente no Brasil. Professor, eu vou começar com o senhor. Ok. A política ambiental do Brasil, se nós formos olhar o histórico, ela passou por vários momentos. Então, hoje nós temos, basicamente, as leis que seriam a lei... A lei... Se não quiser falar o número, eu não preciso. Seria a lei nacional do meio ambiente, que foi criada em 1981. Depois nós temos decretos, você tem a lei do Conama, 001 de 1986. E depois nós temos a lei de educação ambiental, também. E hoje, atualmente, nós temos toda essa política ambiental delegada ao Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente fica a cargo dele, juntamente com o IBAMA e o ICMBio. Então, o ICMBio fica a cargo de avaliar, de monitorar as áreas de unidades de conservação e o IBAMA das outras áreas. Então, você, além dessa estrutura a nível federal, você tem trabalho ainda com as secretarias de meio ambiente dos estados e as agências ambientais dos municípios. Então, é uma estrutura um pouco complexa do ponto de vista operacional, mas que, de acordo com os últimos anos, o Brasil consegue andar muito bem com elas. Pode dar o seu parecer também? Pegando o gancho do que o professor falou, hoje nós temos uma política que está estruturada de maneira mais centralizada nos estados. A política ambiental, a gestão do meio ambiente, ela é prioritariamente feita nos estados. Isso aconteceu principalmente a partir da Lei Complementar 140 de 2001, em que nós tivemos a União, no caso o IBAMA, principalmente, com uma competência mais focada em grandes projetos, projetos que tivessem um impacto interestadual em áreas de interesse nacional. Os estados ficariam com os demais projetos, com impactos dentro dos próprios estados ou intermunicipais, e os municípios com os impactos locais e também com impactos, tipologias que fossem definidas pelos conselhos estaduais do meio ambiente. Então, a nível de importância, muito se fala hoje do IBAMA, mas, na verdade, são os órgãos estaduais de meio ambiente que têm um papel fundamental na gestão pública do meio ambiente. Bom, recentemente, desde que Jair Bolsonaro assumiu, a gente vê vários discursos e também desmonte de algumas estruturas federais relacionadas ao meio ambiente. Como é que vocês dois avaliam essa política, as mudanças que foram feitas até o momento? Vou começar com você. Camila, realmente o governo tem um grande problema, o governo atual do presidente Jair Bolsonaro, ele tem um grande problema que é a comunicação. O governo não sabe se comunicar de maneira adequada sobre as políticas que pretende ou que vai fazer. Na prática, nós não tivemos uma alteração substancial na legislação ambiental desde que o novo governo entrou. O que se alterou até o momento são intenções e possíveis políticas públicas, efetivamente. Só que ainda não dá, não é possível avaliar os resultados dessa política. Mas é certo que o discurso atrapalhado do governo muitas vezes tem criado uma imagem negativa do Brasil nessa área ambiental e é por isso que a gente tem visto tantas crises envolvendo o meio ambiente, especialmente esse ano, com outros atores internacionais. Então, eu diria que o problema está muito mais no discurso do que efetivamente na prática. Concorda, professor? Concordo. Concordo porque realmente você não teve nenhuma alteração no corte florestal. Mas a questão é a intenção do governo. Então, se nós lembrarmos um pouco, depois que ele foi reeleito, em dezembro do ano passado, ele basicamente tinha extinguido o Ministério do Meio Ambiente. E aí, por pressão do agronegócio, que hoje tem uma dinâmica muito grande internacional de venda dos seus produtos, sobretudo matriz das commodities, você tem uma pressão internacional para comprar elas. Ou seja, geralmente você não pode, eles não compram. Hoje, o grão de mercado mundial, eles não querem comprar nenhum grão que seja vindo de áreas desmatadas. Então, o que acontece? Então, ele, por meio dessa pressão, ele retornou novamente ao Ministério do Meio Ambiente, só que, na verdade, você tem uma política desfavorável do governo em relação à manutenção dessas áreas. Então, você tenta descreditar as áreas de preservação permanente, as UCS, as Unidades de Conservação, você até ataca as terras indígenas, os povos tradicionais, as colombolas. E aí, você tem um conjunto geral que o pecuarista, o agropecuarista hoje no Brasil, ele tem, sobretudo, vários pontos em relação ao corte florestal. E se nós pegarmos desde 1965, o novo corte de 2012, então você já tem problemas, né, em termos de executar esses cortes florestais. Então, você, o que, ao meu ver, ele potencializou essa transgressão, né, por parte do corte florestal, que, na verdade, não, né, como bem o José colocou, nada foi alterado. A questão é a intenção. Tá certo. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco voltamos com essa discussão. Assista ao Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HDTV. Além disso, dá para assistir ao Conexões no nosso site, no nosso canal do YouTube ou, então, no nosso Facebook. Conexões está de volta. E hoje o nosso tema é meio ambiente. Aqui no estúdio conosco está um professor do IESA da UFG, Fernando Araújo, e também José de Souza, que é membro da Comissão de Direito Ambiental da UAB Goiás. Bom, vou começar com você, José. O professor destacou a questão do agronegócio, né, de certa pressão que o agronegócio consegue fazer no governo. Como aliar o meio ambiente e as pretensões, né, econômicas do agronegócio, o negócio mesmo com produção de commodities, de renda, dá para aliar de modo sustentável? Olha, Camila, eu digo que dá e para mim a solução é muito simples. Cumprir a lei. Os setores mais avançados do agronegócio hoje, o agronegócio sério, o agronegócio que é com tecnologia, com alta produtividade, ele já tem consciência disso. E como o professor Fernando muito bem colocou, talvez o que vem salvando o Bolsonaro seja o próprio agronegócio. ao fazer pressão no governo, para que o governo retroceda em algumas iniciativas que não são interessantes para o mercado internacional, que não são bem vistos para o mercado internacional. Então, o agronegócio sério, ele desenvolve suas atividades de maneira sustentável dentro da legalidade. É isso que o agronegócio pede, segurança jurídica, para poder desenvolver bem a sua atividade. E para isso, nós já temos uma lei, o Código Florestal, e nós precisamos da ajuda dos órgãos ambientais para poder colocar em prática o que esse código coloca para que o Brasil possa continuar crescendo no cenário internacional, porque há estudos muito bem fundamentados que dizem que o Brasil não precisa desmatar nem mais um hectare para aumentar consideravelmente a sua produtividade e se tornar o país líder do ranking mundial nessa área. Professor, qual a sua opinião? Sim, o Brasil tem tudo para ser uma grande potência em termos de sustentabilidade no mundo. E eu não entendo por que entra ano, entra governo, sai governo, e você não leva a sério essa agenda. Por quê? O agronegócio, foi muito bem como o José colocou, basta seguir as leis. Apesar que se nós pegarmos o Código 1965, que é o Código 4771, e o novo Código você teve uma perda muito grande em termos de preservação de áreas de APP, que seriam as matas celiares. Dependendo do modo fiscal, você perdeu quase 98%, 99% de áreas que deveriam ser reflorestadas. Ok. Do ponto de vista do agronegócio do Brasil, para se tornar mais sustentável, nós precisaríamos, nos próximos anos, o governo fazer um investimento muito grande em ciência e tecnologia. Hoje, nós temos técnicas que podem se tornar mais sustentáveis? Sim, infinitas. São baratas? Algumas delas não, são caras. Então, se nós pensarmos, hoje, o Brasil basicamente é agrícola. Nós temos um mundo pensando em mudanças climáticas. Você tem temperaturas cada vez mais elevadas. Você tem o déficit hídrico nas áreas urbanas. Ou seja, o Brasil ainda depende muito de commodities. De commodities, no ponto de vista, é 1,5% na balança comercial. Mas o Brasil exporta solo, exporta água, exporta biodiversidade. Ele exporta muito além do que nós podemos colocar aqui numa conta rápida, no papel. Ou seja, dá para fazer muito bem. A questão falta vontade do poder público, falta também vontade do agronegócio brasileiro para que você possa ter esse investimento. O pequeno agricultor, muitas das vezes ele, o pequeno, o médio, sobretudo o pequeno, a gente poderia colocar, ele tem uma realidade diferenciada. Ou seja, então ele usa ainda alguns processos devido à falta realmente de capital. Mas é possível hoje o Brasil ser líder nessa área. Por quê? Como, novamente, o José colocou bem colocado, é que hoje nós temos 850 milhões de hectares. Basicamente, nós temos hoje 250 milhões com baixa produtividade, sobretudo a área de pastagem. Então, nós temos áreas de sobra sem precisar desmatar um hectare. José, e qual que é a importância das comunidades tradicionais, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, na preservação desse meio ambiente? A gente vê também, como o professor destacou, alguns ataques a essas comunidades, recentemente com agressão, com morte. Como que manter essas comunidades nos locais onde elas estão podem também auxiliar na preservação do meio ambiente? Essa questão das comunidades tradicionais é uma dívida histórica que nós temos que pagar através dessa preservação de uma área onde essas pessoas habitam e ali desenvolvem suas atividades tradicionais. Na prática, a preservação dessas áreas, que são demarcações de terras indígenas ou de quilombolas, elas servem para um propósito específico que não necessariamente é a proteção ambiental. Na verdade, é a proteção daquela comunidade. E é importante que o Brasil mantenha o que já foi conquistado porque essas comunidades, elas estão ali por um motivo e, querendo ou não, o homem europeu, quando veio, criou toda uma pressão e nós invadimos essas terras. A Constituição diz que as áreas reconhecidas como de ocupação tradicional devem ser demarcadas. É uma questão que tem um cunho até mesmo objetivo, não é discricionário. É um estudo que se faz acerca daquela comunidade para saber se ela tem o direito à ocupação daquela área ou não. E, mais do que nunca, é responsabilidade do poder público cuidar daquela área, cuidar daquela comunidade e, para evitar justamente que alguns produtores que tenham más intenções possam invadir e, eventualmente, agredir essas comunidades. Infelizmente, é o que a gente tem visto com mais frequência ultimamente devido àquilo que eu falei mais cedo, que é o discurso do governo. José, como é que você entende também essa lógica da preservação e da manutenção dos povos tradicionais? Os povos tradicionais no Brasil, os camambolas, os indígenas, eles têm um conhecimento profundo da terra, da natureza. Então, eles viveram, basicamente, toda a sua trajetória hoje na território brasileira ou nas várias regiões do mundo, fazendo como se fosse um sistema de simbiose com a natureza. Então, eles entendem muito bem, eles sabem o que eles podem extrair em termos medicinais, em termos de alimentação. Então, eles têm um valor totalmente diferenciado. A gente poderia colocar, como alguns autores falam, na questão da espiritualidade. Ou seja, você tem práticas muito bem definidas por esses grupos. Eles precisam dessas terras demarcadas. Por quê? Na Constituição Federal, de 1988, também é claro lá. Então, é preciso demarcar essas áreas, proteger essas áreas. E hoje, o que nós temos é o quê? Governadores de Estado, sobretudo da Amazônia Legal. Você tem o poder público, por exemplo, a gente poderia colocar a cargo de alguns tomadores de decisões que querem explorar a riqueza dessas áreas. Mas, no ponto de vista, o quanto o Brasil vai ganhar em relação com a exploração, é muito pouco. Por isso que é preciso valorizar a cultura. Hoje, o Brasil, como eu disse anteriormente, o Brasil hoje deixa de ter uma aquisição, em termos de perda de dinheiro, tanto dessas áreas naturais, quanto dos povos tradicionais, muito grande. Se nós formos pensar, porque você tem hoje, a gente poderia trabalhar a questão do artesanato, que eles conhecem muito bem. Então, são várias perspectivas que poderia tornar realmente eles mais inclusos no sistema, nesse sistema, já que nós temos que fazer ele cada vez mais pensando de uma forma que todos podem ganhar. E esse é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, práticas mais sustentáveis com essas comunidades. Ok. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco finalizamos essa conversa a respeito do meio ambiente. Mande a sua sugestão por conexões no jornalismo-arroba-tvufg.org.br ou então no WhatsApp 9981-1406. Estamos de volta com conexões que hoje trata do meio ambiente. Estão aqui no estúdio com a gente o professor do IESA da UFG, Fernando Araújo, e também o Eurípides José de Sousa, que eu estou chamando desse primeiro bloco só de José, que é membro da Comissão de Direito Ambiental da UAV Goiás. Vou começar com você, então, Eurípides, para me desculpar. Vocês disseram que não houve ainda uma mudança efetiva nem no Código Florestal nem nas leis que regem essa área. Mas houve um aumento muito grande dos agrotóxicos que foram permitidos, que agora são permitidos no Brasil. Muitos que são proibidos fora e que podem causar danos. Foi mudada também a classificação desses agrotóxicos. Como é que isso vai impactar no nosso meio ambiente e também na nossa população? Pois bem, Camila. Realmente houve uma liberação de quase 300 novos agrotóxicos. Foi uma alteração recente. Processos que já vinham de outros anos, mas que efetivamente se concluíram agora. O que há de informação com relação a isso é que desses quase 300, apenas 7 realmente são novos no mercado. Os outros são derivações do que já existiam. A grande questão que se tem que analisar com relação aos defensivos agrícolas é que um agronegócio de alta produtividade não é possível que seja feito sem eles. Nós não conseguimos ainda, não temos tecnologia para uma agricultura 100% orgânica que seja capaz de produzir perto do que nós produzimos com os defensivos agrícolas. Então, querendo ou não, são necessários. E volto a dizer, o agronegócio sério aplica os agrotóxicos, os defensivos agrícolas de maneira responsável, até porque eles são caros. Então, se for feito de um modo responsável, os defensivos agrícolas são interessantes. Com relação à mudança de classificação, houve uma adequação aos padrões internacionais, nas quais foi criada uma nova categoria e, naturalmente, defensivos agrícolas que estavam nessa categoria ou vão ter que descer e outros podem até subir, dependendo do caso. Então, esse ponto eu não vejo como um grande problema porque realmente o Brasil simplesmente se adequou. E mais, esse novo padrão internacional ele exige que haja informações adicionais nas embalagens dos produtos acerca do risco que esses produtos causam e não apenas o símbolozinho da caveira e a faixa vermelha. Então, agora, se o defensivo agrícola ele causa irritação aos olhos, isso tem que constar como informação. Se ele pode causar morte, isso tem que constar escrito como informação. Então, na verdade, eu vejo que esse novo padrão adotado ele foi, na verdade, um avanço. Professor, concorda ou discorda? Assim, eu concordo em partes e não concordo. Por quê? Do ponto de vista de produção, hoje o Brasil, voltando novamente até aquele ponto de 1,5% na balança comercial, é importante. Mas, do ponto de vista daqui 30 anos, 40 anos. Então, você tem, é claro, 300 novos produtos, eles basicamente já existiam, são novas derivações, mas não sabemos o quanto realmente essas novas derivações, esses novos, eles podem afetar o meio ambiente como um todo. Por quê? Então, você não entende muito bem quais são os seus efeitos para a biodiversidade, para o solo, ou seja, você está jogando aí, tem vários dados que o Brasil, ele utiliza mais de 500 mil toneladas de agrotóxicos e ofensivos agrícolas por ano, você está jogando tudo isso no solo, vários desses ficam anos e anos como traços ainda, até ser totalmente eliminado. Parte dele vai para os lençóis freáticos, então, lençóis freáticos, aquifros, que, ou seja, hoje nós estamos precisando cada vez mais desses aquifros, desse lençóis freáticos, dessa água subterrânea para abastecimento das áreas urbanas, ou seja, você tem ainda um problema da saúde humana, não compreendemos, ainda que alguns que o Ministério da Agricultura falam que não são cancerígenos, mas você já tem estudos mostrando que um desses níveis maiores de utilização você causa câncer, ou seja, não compreendemos ainda tudo isso. O Brasil tem uma possibilidade muito grande e é difícil, por quê? Você tem uma demanda mundial, você tem uma demanda da China, a China basicamente é 1,5 bilhão de pessoas, o Brasil chegou a 210, ou seja, precisamos tentar mudar essa matriz, hoje, sobretudo a água e pecuária no Brasil, sobretudo de commodities, precisamos pensar nisso, e eu acredito que passe cada vez mais valorizando comunidades tradicionais, ciência e tecnologia que o Brasil precisa avançar, ou seja, temos vários pontos ainda a colocar em termos desses agrotóxicos. Ok, bom, essa vai ter que ser mais rapidinha que a gente está quase acabando. A questão das barragens, a gente teve duas tragédias nos últimos cinco anos, como que a questão das barragens deve ser repensada no Brasil para a geração, para a manutenção da geração de energia e para a segurança dessa população? É, hoje nós falamos muito em sustentabilidade, nós pegamos hoje a ONU, a Constituição das Nações Unidas, ela lançou em 2015 a Agenda ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Quanto esse Objetivo Sustentável está sendo feito por várias dessas nações de seus países signatários? Ou seja, então as barragens hoje é um problema no Brasil, por quê? Além do ponto de vista de você dinamizar a renda do município, gerar empregos, mas você deixa um rejeito muito grande, isso rejeito de degradação, você deixa o produto para aquela cidade, aquele produto negativo, além de você ter toda essa riqueza gerada pontualmente. Por quê? grande parte do lucro não fica no Brasil, ele é, ele vai para os países matriz dessas empresas, ou seja, então é preciso rever um pouco de quanto realmente pode ser tirado dessas áreas e o quanto tem que ser reinvestido nesses municípios, gerando a economia mais verde, mais sustentável, do ponto de vista que, por exemplo, nós pegamos Niquelândia e Minasul, então você teve a retirada de duas dessas mineradoras, basicamente que é um dos principais PIBs do Estado de Goiás e os dois municípios são os mais baixos e hoje a população que reside nesses municípios, eles ficaram com o restante, o rejeito, os impactos, você não tem uma melhora substancial em termos de desenvolvimento social, econômico, cultural. Vou passar a palavra para o Euripides. Eu concordo perfeitamente com tudo que o professor disse e volto a dizer que eu acho que o grande problema que nós temos hoje com relação ao meio ambiente em geral e nesse caso específico da mineração é a gestão, a gestão. O grande problema é a mineração, ela se inicia num lugar, tira tudo que pode, extrai tudo que pode daquilo e depois vai embora e aquele município muitas vezes não se prepara para isso e de repente você é como se fosse um município que fica órfão da noite para o dia e a gente tem vários exemplos no Brasil de problemas sociais muito sérios que foram verificados em municípios após a saída dessas grandes obras, grandes projetos de mineração e até hidrelétricas, enfim. Então, nós precisamos ter mais atenção com a gestão para que a gente possa evitar esses efeitos negativos no futuro. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, Fernando. Muito obrigado, Camila, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Euripides, também pela oportunidade. Obrigado a vocês. Obrigada, Euripides, pela presença. Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer estar aqui com o professor Fernando para debater. E o Conexões de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação ou então encontrar a gente na internet. Nós temos site e mídias sociais onde você pode conferir as novidades da nossa programação. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.